Tocha, Alec e um Campos Bandida É diferente o jeito que ela me olha É excitante o jeito que ela rebola Eu não entendo por que me deixou assim Tava pensando que você nasceu pra mim E a cada passo que eu dou sentar com ela Me bate a falta do nosso amor de novela Sempre me pego debruçado na janela Ouvindo a voz e sentindo o cheirinho dela Some, me esquece, some Não me abandona Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente não é cama Some, me esquece, some Não me abandona Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente não é cama E o teu beijo, o teu cheiro, o teu corpo suado Não vai mais sentir o meu Eu sinto a falta do teu toque, do abraço apertado Mas foi você quem perdeu Mas minha vida é ficar junto de ti Eu te amo, é verdade, eu não menti Eu não consigo mais viver sem ter você aqui Some, me esquece, some Não me abandona Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente não é cama Some, me esquece, some Não me abandona Você não foi homem Sinto saudade É melhor parar Da gente não é cama E o teu beijo, o teu cheiro, o teu corpo suado Não vai mais sentir o meu Eu sinto a falta do teu toque, do abraço apertado Mas foi você quem perdeu Mas minha vida é ficar junto de ti Que eu te amo, é verdade, eu não menti Eu não consigo mais viver sem ter você aqui Some, me esquece, some Não me abandona Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente não é cama Some, me esquece, some Não me abandona Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente não é cama